Música Precisa de gente para ensinar estatística em todos os níveis de ensino, desde a educação fundamental básica até o nível superior. Então esse curso traz metodologias de ensino da estatística. Não é um curso de estatística pura, é um curso para ensinar estatística. Ele tem uma grande diversidade. Nós temos desde doutores em estatística fazendo curso para melhorar a sua didática da estatística, como profissionais de outras áreas. Então ele serve para todos os que querem começar a ensinar estatística. Música Música